Oresanjo galera, aqui é Little Sister trazendo pra vocês a Gario E antes de mais nada galera, eu vou avisar, eu tô... eu tô meio ruim Eu tomei uns remédios pra... por causa da febre E... cara, nossa, sem comentários Bom, então eu peguei um joguinho simples, que aparentemente parece que tá ganhando uma certa popularidade aí no YouTube Peguei, mas pra mostrar pra vocês, vocês sabem que eu não sou muito de acompanhar Vamos todos na onda de todo mundo do YouTube, yes Vocês sabem que eu não sou exatamente esse tipo de YouTube, mas... ok Achei que seria algo válido pra eu fazer E já que eu tô tripping balls aqui por causa do remédio Mas vamos lá, eu vou tentar teens primeiro, porque eu sou muito, 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 muito noob Deixa eu ver outros youtubers jogando, deixa eu ver Tenta com o céu Tá, como é que eu... ah, eu controlo com o mouse, é isso, é isso, eu controlo com o mouse Ok, até aqui tudo bem Não... nooo... go away No... you... fuck you... fuck you... fuck you... Fuck you, Kawaií Densu Não, 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 no, bêtha não, não, bêtha não Não, 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 go, go, go away, go away Hades, não, 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 Fandangos, não, Fandangos não Não, não, eu gosto de Fandangos, mas não, 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 delícia Ai, delícia, que delícia, cara, puta que pariu Não, eu falei que eu sou muito noob nisso Caralho, vamos de novo Aparentemente é só meu mouse Meu mouse, não, não, 3D, é assume Paraíso, peraí paraíso Seguindo os passos Para o paraíso, peraí Peraí cara, espera eu Eu sou miudinho ainda, não deixo eles me comerem Puta que valeu, ai não Verdeta Não, 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 não fica Não, 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 sai daí Sai daí Tá, vamos Ficar aqui de boa Verde ajuda também Isso aí Ok Vamos, não, não, Dante não Dante não, sai para lá cara, sai para lá Eu joguei seu jogo, não seja um cuzão comigo Eu joguei seu jogo, mano Bola esquerda, oi bola esquerda Nossa, só o tamanho do anjo da guarda Puta que pariu, não, Axel não Axel não, sai para lá Axel Não, não, anjo da guarda, puta que pariu Não, 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 gol, gol, gol Não, cuidado, não, não Não, SOS, Lúcio, foi puta que pariu Vai para lá, Lúcio Não Kawai, puta que pariu, Kawai Desculpa galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu sou ruim nessa bosta Eu sou muito ruim Muito ruim, ainda por cima Eu estou aqui, tipo Minha cabeça fritando Por causa desses remédios Não vai dar, galera Foi mal Eu sou ruim nessa porra Não vou dar desculpa Mas eu tentei Vocês viram que eu tentei Mas não dá O pessoal já está extremamente Muito, muito Noinha no jogo Eu não dou uma colher de chá Para quem começou agora Então Fazer o que Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha se vocês gostaram Se vocês quiserem assistir outros vídeos Por favor Dê uma olhada na minha playlist Tenho vários jogos lá Que Alguns que eu ainda vou terminar Foi um probleminha técnico A maioria deles E que eu vou resolver Não se preocupem Eu vou voltar com eles E tem muitas outras que eu terminei Espero que vocês assistam Se vocês gostarem do canal E se você ainda não subscreve Tá esperando cara Subscreva-se agora Faça parte dessa maravilhosa comunidade E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau Tchau